E os moradores do Oeste Paulista vão pagar mais caro pela tarifa da água a partir de maio. Segundo a Sabesp, o aumento será de 4,7%. Isso vai afetar muita gente. O detalhe é que na região o consumo aumentou 30% na última década. O uso consciente é a melhor alternativa. Na fábrica de sorvete, água é essencial. Serve para a limpeza das máquinas, para as funcionárias que precisam higienizar as mãos a todo momento e, claro, na produção dos picolés. O consumo é alto. Aqui a gente usa desde o início do processo até a finalização, durante... É o dia inteiro, isso é anual. Tem a higienização inicial de todas as máquinas, da gente mesmo, mão, tem que fazer a higienização. E depois, durante o processo também, a gente acaba tendo que utilizar. Conforme um apontamento da Agência Nacional de Águas, a demanda do recurso cresceu 80% nos últimos 20 anos no país. Em Presidente Prudente, essa mesma demanda ficou em 30%, de acordo com a Sabesp. E o que isso significa? Primeiro, que a população cresceu. Ou seja, as empresas de saneamento fazem uma perspectiva de quanta água será necessária para abastecer uma cidade, por exemplo. Mas, em contrapartida, segundo o gerente do setor na Sabesp, graças a trabalhos educativos do uso consciente da água, a captação nos mananciais aumentou um pouco mais de 8% dentro desses 20 anos. Se não fosse isso, haveria desperdício. Embora houve o crescimento do consumo em 30%, que dá aí uma média de 2% ao ano, que equivale ao crescimento vegetativo, que é a expansão natural do núcleo urbano. A retirada diminuiu. Então, é isso importante destacar. É justamente o que fez o Santos Xavier. O dono de Lava Jato implantou há seis meses um sistema que capta água da chuva e outro para reutilizar o que serviu para lavar os carros. Valeu a pena. A natureza e o bolso agradecem. Eu pagava mais ou menos em torno de 1.200, 1.500. Hoje eu estou pagando uns 600. Hoje, Deus está abençoando bastante, está tendo bastante água, né? Mas teve as fases difíceis aí, né? Hoje, mas a gente tem que estar sempre economizando, porque pode ser que venha mais complicação pela frente, a gente tem que estar sempre economizando. E atitudes simples podem evitar o desperdício. Em casa mesmo, verificando vazamentos, não demorar demais no banho, por exemplo, são algumas delas medidas para economizar e ter sempre à disposição. água com preço justo e o melhor, respeitando o meio ambiente. As pessoas têm que ter a consciência que precisa economizar, embora não abrindo mão do conforto, né? De ter essa água à disposição em casa. Mas buscar não esbanjar. Usar com consciência, realmente, que é um benefício que quem não tem é que dá o valor, né? E sem água, imagina só, nem o doce do picolé seria o mesmo. Preocupação que fez a Natália implantar o uso responsável. Nada de desperdício. Todo dia, ao iniciar, a gente tem que higienizar as máquinas, né? Então, a gente não joga essa água fora. A gente preserva ela, né? Porque ela vai estar limpa. Então, a gente vai utilizando durante o processo novamente, a gente descarta quando ela já está suja, né? Quando não dá mais para utilizar. Mas o quanto der para a gente reutilizar, a gente está reutilizando, para não desperdiçar, né? Porque já como usa muito, o ideal é tentar não desperdiçar.